olá pessoal bem vindo ao meu canal e hoje eu tenho uma dica para mostrar pra vocês de casa uma boa dica de economia eu tô aqui com este fogão ele tá com um problema nas bocas que as bocas não acende quer dizer acende mas a chama fica muito baixa então vou mostrar pra você que se a gente colocar o limão tanto ele desentope como previne que o seu fogão venha entupir eu já usei muito daquelas agulhinhas que a gente usa para desentupir fogão mas desentope com os dias já tá entupido de novo além de aumentar a saída do gás e nada resolve e eu desentupi esses dias eu acendi ele agora aqui ó o fogo tá muito baixinho parece que você desentope num dia no outro dia já entope de novo aí eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente faz com o limão você coloca cinco ou seis gotas de limão aqui dentro eu vou colocar aqui ó eu vou pingar aqui dependendo da sujeira você pode colocar até até dez gotinha esse limão vai agir para limpar se o seu fogão tiver muito entupido talvez você precise fazer o uso da agulhinha antes de usar o limão mas se não você pode a cada um mês dois meses pingar as gotas de limão no seu fogão que vai ajudar ao seu fogão não ficar com as bocas entupidas então você pinga a cada 30 dias a cada dois meses dependendo da idade do fogão e não vai precisar você ficar usando aquela agulhinha para tá tá desentupindo direto que aquilo ele só faz a gente gastar muito gás que vai cada vez que a gente colocar agulhinha ali dentro aqui dentro vai aumentando mais o buraquinho onde o gás sai né e isso faz com que gaste muito gás e o limão você fazendo isso vai estar sempre limpando sem aumentar o orificiozinho onde sai o gás olha só coloquei o limão lá esperei dez minutos e a chama já está ó normal sem precisar usar agulhinha essa dica é maravilhosa é uma ótima dica de economia de gás na nossa casa já que o gás está muito caro devemos sempre usar o limão pode ser qualquer limão qualquer tipo de limão esse limão ele vai agir limpando tudo quando geralmente quando a gente vai limpar o fogão às vezes cai água dentro às vezes cai espuma de sabão e isso faz com que o orificiozinho onde sai o gás vá só entupindo sabe e a gente colocando o limão o limão limpa automático eu vou acender ele aqui mais uma vez como vocês viram no começo ele não acendia acendia mas a chama era muito pequena e agora ó a chama está normal ó se você gostou da dica deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho para quando eu postar um novo vídeo com dicas econômicas de casa assim você ser notificado muito obrigado Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo